Tão nobre, ama a cidade chamada Brasília! Incrante pra que o céu se abrirá De todo o poderoso em glória surgirá Por esse dia a terra vai tremer Se o céu se ligar do que vai acontecer E o sal do campo a cantar E sua mente subirá E todo o joelho se encontrará O sol e a lua não darão a sua luz Mas será a volta de Jesus Em nossa rede interior é confundável E buscar em Cristo o perdão Quem saberá o dia do nosso Deus voltar O glorioso dia vai chegar O glorioso dia vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar O glorioso dia vai chegar O glorioso dia vai chegar O glorioso dia vai chegar Centro O glorioso dia vai chegar O glorioso dia vai chegar A esperança é você arrepender e orar É como voltar e buscar em Cristo o perdão Quem nos saberá um dia que o grande rei voltar O glórioso dia vai chegar Mas quem nos saberá um dia que o nosso Deus vai voltar Mas vai chegar, vai chegar Sabe quem é isso aqui? Power de Deus! Power de Deus! Power de Deus! Oh! 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 Você não consegue suportar Pois soa ódio dentro de você E seu coração tá endurecido Já não pode mais amar Teus lados não podem confessar O quanto você já errou Carrega suas marcas sem chorar Pois só trevas ao teu redor Mas não se esqueça de quem te amou Quem te amou E se esqueça de 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 quem te amou Seus olhos não podem confessar O quanto você já errou E se esqueça de quem te amou 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 Quem ele é? Ele quem? Deus. Que Deus? Jeová. Porque só há um Deus.